E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir. Não é isso não, meu mano, adiante, tá cheio de quadradinho. Quer conexão pro funk, não é não? Em sério, melhor a situação daqui eu parto pro funk e encosta no meu pie. Encosta no meu pie, eu tô na situação. Um salve pra Zona Sul, que é o passinho do Magrão. Que é só pro ESP. Ensiga que o rima longe não vai dar pra você. O passinho do Magrão é o mano que é muito maneiro. Uma fala pro W, me aprendeu no Rio de Janeiro, não é não? Enquanto eu faço rap na viela, te amassi, vou mandando pra cinto menor na favela. O Rio de Janeiro é um brilho, meu parceiro se se esconde. Eu dou beijinho no ombro, que o recalque passa longe. Porque a gente me sinta em casa, pra que eu WM deixo um salve pra dar. Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto o pé. Pra todo que derdeou, eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike, você é muito fraco, não tem porquê ter recalque. Salve Tiago, ventura, que eu trago no argumento. Tô de ventes, que eu sou tiga, o chute é de trezento. E agora você caga, eu já pego no microfone, então cê vê respeito, pá. Na moral, essa rima foi de moleque. Outro MC no cula do Tiago, pra combinar com o do rap. Porra, quando eu faço rap, pode pá. Hoje eu vou te atropelar, lá adianta ele te bancar. Venceu, venceu. Deus, muito obrigado, que hoje eu tô iluminado. Minha mente tá focando, meu fazer improvisado. A camisa é da Holanda no caminho. Só que cê nega o pé, cê é goleiro. E o meu gol é de peixinho. Quanto eu não amo, porque eu sou mentes de repente. Ganho, ganho meu prêmio e vai cair no PicPay. Esse cara é o otário, faz o gol de peixinho. Mas sou caçador de zonha, cê tá no seu mar sozinho. Não, olha meu parceiro, eu trago aqui na moral, não é PicPay. Cê veste pra mim e paga o PicPay. Aê, cê tá no meu barco, a rima que eu faço. Por isso que eu pego o mar que na sua mente eu embarazo. É PicPay, é Picapau, esse mal não é brincadeira. Mata esse cara de pau, no final eu vou gritar madeira. Aê, senhor acendeiro, pode avisar o mandão do cabelo vermelho. Aí, o meu parceiro, eu falo pra tu, o Rio de Janeiro. É o cote do jaca, mas é o cote do urubu. Aí, picpay, se liga na moral, seu rap é mal. Vida, essa indústria me tal. Cê não é o urubu, mas o meu rap tá na escolta. Com essa rima que a rima fica em volta. Cê quer me ver, eu sou capaz. Sua rima é um lixo e pra nada satisfaz. Os urubu ficou em volta da hora da improvisação. Que nós é coletiliano e o Timão vota o meigão. Aê, ô, 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 ô. Ei, ô. Eu vou de rica, eu faço frio. Dessa forma eu faço a rima multiplicar pra dividir. Tem a gaiá falando time, só que eu rimo a vera. Mato você no Maracanã, depois em Itaquera. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixe nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas. Os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no Cano Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixe o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tio Eli, R.J. não tá na casa, coliseu, coliseu. Que ele fique, que ele fique. Ó, Prado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que você não é sacasta. Se achando íntima, vou lanchear o pacote porque você ganhou dois. Esparte tá pra provar que três é demais, não é não? Quanto eu vou na rima? Olha a namorada, mano, eu te mato na improvisada. Mostro que não está no esparte, te desbancar, com a tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima e agora eu sei. Eu ainda me hypei, eu ainda me estourei. E já me comédia na minha cara falando do que eu ganhei. Tio, sem maldade, Jão. Tá ligado que eu vou ter que explicar? Aproveita que hoje você foi enxalado, tenta vinte frentes, comprado e tenta a sua primeira conquista. Ai, na moral, eu não falei do que você ganhou, por isso nessa batalha você se fudeu. Esquece não, ninguém vai falar do que você ganhou. Depois de que eu te amassar, geral, vai vir falando do que você perdeu. Quando eu faço Rick Hop por aqui, meu mano, olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente, mas mano, desse jeito, mano, eu te garanto que você vai perder pra cem. Tá ligado que eu te bato porque eu sou CC, isso aconteceu e eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto eles falam que eu ganhei, vão falar que nós perdeu. Mas eles são muito importantes como você. São insignificantes que nem as coisas que você fica falando. Jão, pode vir na minha, mas se você é moscado, eu sigo capotando. É sério, você segue capotando porque eu se atropeleiro, mano. Eu te mostro a rima da UZUM. Você falou que ninguém é importante, mesmo não sendo importante, o pai ele me importa com cada um. Já não? Quando eu faço Rick Hop por aqui, meu mano, mostro pra você, eu tô de jangada. Eu creio que minha rima é afundada, afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Você tentou me corrigir quando eu falei que você era insignificante, mas você sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco quando eu falei isso, eu não tirei, foi o mérito de ninguém. Tá suave, eu sei que todo mundo é importante e que todo mundo é um ser humano também. Mas aí, pra mim que eu vou ficar escutando bacharia e praticaria, Zé Bovinho toda a esquina tem. É, a toda esquina tem por isso que eu bato o Hip Hop, mano, por aqui que eu dou um show. Afinal de contas em toda esquina vai rolar um Zé Bovinho, mas não é em toda esquina que você encontra meu flow. Quando eu bato o Hip Hop, por aqui não mando, olha na moral, seu suor tá com calor. Olha na qualquer esquina que você encontra o meu flow, mas vendo o baratinho que o Spike é camelô. Sem vontade, tá ligado que eu vou te bater, ou e agora, meu parceiro, você nunca que existe. Claro que qualquer esquina eu nunca vou encontrar o seu flow, porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou botar pra você, tá ligado que o Prado vence seu terror. Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua, só encontro história de pescador. E aí, meu, fica tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias em mim que eu vou mostrando pra você, também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passar dela. Não deixar de passar dela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final, a final já é a final, eu tô na linha de chegada. Aí, você não entendeu por que você não representou a improvisada. Salve pra você e um salve pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente, você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. E aí, eu vou só pra você, tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão. Você era um caminhão na contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima, eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista. O ouro tá no meu peito. Você morou, parceiro, mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte, você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim, porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato. Hoje, o desinteressado perde pro interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro, eu limpo com desinteressante. Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui a falsa ou vou falar na verdade aquilo que não me interessa? Demorou, mas se você passa o desinteressante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinteressante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu parabrisa. O vento leva eu. Então tá bom, então tá bom. Ele falou que o vento me leva, mas eu abro essa conversa. Meu mano, você perdeu. Você não sabe o que aconteceu, você se fudeu. A vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu. Aí, você falou que o vento me leva. Aí, humildemente, pra você tá complicado. Porque tem um adversário grande na sua frente. O vento teve que levar, porque não teve capaz de prato, porra. E aquelas coisas que eu tô falando. Palma, família! Palma, família! Que gira! Só rindo a rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento. Falou vida pesada. E infelizmente, tu nunca ousaste a força do teu pensamento. Mano, eu prossigo sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, fechar e improviso. E com a minha fé grande, eu aprendo a mover montanha. Ô, amigão! Eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem, mantém. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E você não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você. Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bica nele. Se a carabusa serviu, o pute vai servir também. Ele falou que manda um rima pra minha dupla e eu vou sentir também. Olha, mano, que bagulho doido. Mas se tu tá com a minha dupla, tu também vai me atacar. E a dor que eu me sentir, vou fazer tu sentir no outro. Vamos! É por isso que na minha frente, mano, eu tenho no net. A de puta e de sandália, só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Eu, eu. Mas você acha que cê rica? Tá ligado, meu parceiro? Que você não sustenta o que cê fala. Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne. Você pulasse na bala. Pra mentir, não vai arrumar nada. Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua. Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue. É por isso que eu não corro um perigo. Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara. Que é melhor eu morrer por um inimigo, vai matar um inimigo. Mano, dá bala no besteira. Olha o que se lhe fala da situação. Se tu saísse ali e eu mereci o tiro. Tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Eu salvaria a vida do magrão. Tá ligado, truta, que eu já sou underground. E pra mim você é uma fraude. Eu já pulso a bando a vida dele. Tô aqui no terceiro round. Então pega você, cara, puxão. Se eu só dou papo reto. Eu já sou perigo, eu sou puxão. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Rapaziada, obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal ImbaSulo HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.